Tchugurugu tá com duro É que você ignora tudo que eu faço Depois vai embora desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Tchugurugu tá com duro Tchugurugu tá com duro Tchugurugu tá com duro Tchugurugu tá com duro Quando você vem pra passar o fim de semana Eu finjo está tudo bem Mesmo dura com grana É que você ignora tudo que eu faço Depois vai embora desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Freco, eu te amo, vem ficar comigo Estou alucinado pelo teu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Vem, amor, de novo, te quero comigo Vem, vem Vem Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Você ignora Você ignora tudo o que eu faço Depois vai embora Depois vai embora